Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer Tem gente com fome, tem gente com fome Vigário Geral, Lucas Cordovio, Brás de Pina, Benha Circular Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagemauá Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer Se tem gente com fome, dá de comer Se tem gente com fome, dá de comer Se tem gente com fome, dá de comer Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar Solano Trindade